Uma notícia deixou muitos fãs da música tristes nesse fim de semana. Morre Jéssica Tavares, conhecida como MC Jéssiquinha, famosa pelas rimas do hip hop super jovem aos 23 anos. Curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, morreu na noite desta sexta-feira, 28, em São Paulo, a cantora Jéssica Tavares, de 23 anos, conhecida como Jéssiquinha das Batalhas do Hip Hop, realizadas na Grande São Paulo. A morte da rapper foi anunciada nas redes sociais por amigos e pelo perfil oficial da Batalha da Aldeia de Barueri, um dos eventos de hip hop mais conhecidos da Grande São Paulo, que tinha a cantora como participante frequente das rinhas, como são chamadas as batalhas de rimas promovidas no hip hop. Segundo o rapper Bob 13, fundador da Batalha da Aldeia, Jéssica Tavares morreu em virtude de complicações cardíacas causadas pela diabetes tipo 2 e enfrentada pela jovem. Com muita tristeza, anunciamos que Jéssiquinha faleceu na noite de ontem, teve complicações cardíacas e não resistiu. Descanse em paz, amiga, disse o perfil da Batalha da Aldeia no Instagram. Outros MCs famosos também de São Paulo, como Bob 13, lamentaram a morte da artista. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.